Dois novas, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na França, bebendo no matar O gal Quero saber o que você esconde debaixo dessa mata Quero te ver pelada, despertar o seu lado safado Deixar você molhada, só não ficar sem graça Os menino de Amsterdó faz assim que eu me amarro Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita, quatro, 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 quatro Sacode, balança, que hoje tudo é certa Dança, mexe, não faz esse biquinho P.K. neném, não faz assim com seu neguinho Dança, agita Tava querendo rever esse tampacotão Toma vagabuda, pirocada, tipo Toma vagabuda, pirocada, tipo O menino sou marholeng, taca, 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 tudo deno O menino sou marholeng, taca, taca, taca Vai ali, deno, tempo pra elas O menor sou maroleno, taca, taca, tudo tempo O menor sou maroleno, taca, 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 tudo tempo Sem fofoca, seco de arrasa, sem carro, sem mimimi, eu só quero Hoje vou te pegar escondido E pra acabar comigo A noite faz o que eu mandar Hoje vou te pegar escondido Novidade na área, carlinho nova no pedaço Ela, ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fio, cê tance, tudo isso sua amiga contou Mãe, se não bebo, sou trance Novidade na área, carlinho nova no pedaço Ela tem piscina, sei de onde cê veio, tô interessando Cê bebe, cê fio, cê tance, tudo isso sua amiga contou Não, 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 não É desafiação, que cê vai O dinheiro tá sem a parte de morrer Pararei, pisarei, eu já deixei de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papel, faz a ser, belé, 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 belé Que dinheiro já tô pra ser, de um lado pro outro Do quarto, com a sala da sala, pra lá, pra ver se volando Acaba, acaba, querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Homem, faz o teu nome, tu pode voltar, se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma, quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile, que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock, então vença a forte Não senta, o corpo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Não senta, o corpo do homem, faz o teu nome, vai não parar não Dica, 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 dica Gão espelhado, cama alredonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Frente de lado, por cima, pro baixo gemendo, batido Com amor e com carinho, faz o motivo L-L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta safada L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa puta assinada L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha L-C, bandido canalha, fã de essa piranha, fã de essa piranha, fã de essa piranha Aqui na Novo Logo